Oi gente, tudo bem com vocês? Tá eu, a Clara, o papi e a mami, só que eu não vou mostrar ela, né? E a gente vai gravar um vlog aqui pra vocês. É, a gente tá almoçando, olha o nosso almoço. Já levem o barulho ali, porque tão cortando a grama, né? Aí vai fazer bastante barulho, mas agora a gente vai almoçar a garrafa de café aqui, porque o papai não vive sem café, né, gente? Tá bom, o almoço, Clara? Depois tá aqui, a gente vai pro dentista. Pois é, não a gente, né, a mami? Aí... Ah, pra vocês também vão, é? Deixa eu falar um negócio. Sério? Vocês vão, mas não vão, é um dentista, né? É, a gente... É, é verdade. É, pra gente, pai. Pois é. Gente, eu tô com medo, porque dentista não é a minha praia. Vixe, gente, agora o mundo virou, não é mais a gente com medo, é a mamãe com medo. Vou tentar a porta. Tudo! Oi? O que foi? Não! Não! Obrigada! Obrigada, mamãe! Gente, eu não tô entendendo nada. O que aconteceu? Não, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Não, o que aconteceu? Não, o que aconteceu? Não, o que aconteceu? Não, o que aconteceu? Não é assim, claro. Ela é de marcha, não é de frente daquela outra. Ah, bem diferente. Gente, como? Depois vocês andam, eu tô atrasada pro dentista. Gente, vai fazer... Ai, meu Deus! A gente vai fazer um pijanado com ela pra vocês. Gente, só que é assim, essa é bem mais alta, você tem que tomar cuidado. E olha aqui, claro, olha aqui, não é o presente de aniversário, tá? Vamos? Gente, o que é isso? Eu tô muito feliz, princesa! Olha que legal, tem como achar corrida e tudo. Eu tô muito feliz, sério! Então vamos, eu tô atrasada pro dentista. Sério, vamos, vamos. Gente, ainda tô louca. Partiu. Ai, gente, chegou tão rápido, eu queria que chegasse mais demorado. Eita, olha que sujeira esse carro. Pois é, o carro tá assustado. Tá com medo, mamãe. Tá, medo, muito medo. Eu tenho medo de dentista, gente, sério. Você vai ter que colocar nação. Eu tenho pano. Não, mas se você tem medo de dentista, eu posso resolver, eu faço. Não, mas aí eu tenho mais medo de você. Nossa, mami! Nossa, você vê como é a situação? Pois é. Que amor, hein? Mami, você quer que eu desça com você? Ai, gente, muito medo. Medo, medo, medo. Tô aqui na salinha esperando. Gente, esse sofá aqui afunda super. Muito gostoso, bem confortável. Vamos pra casa. Ficou tudo pra sexta-feira. Então, não deu tempo de fazer hoje. O que eu vim fazer? Que foi no dentista, né? Foi tudo bem, mamãe? Foi tudo bem. Chegando em casa. E agora as marias vão dar a primeira voltinha na bike nova. Gente, olha o vidro desse carro, Sérgio. Nossa. Tem que lavar. Se você não quer mostrar sujeira, só mostra o vidro. Porque mostrar a lataria, você vai mostrar a sujeira de verdade. Tá, eu vou mostrar a sujeira pra eles. Toma, meu celular. Você leva, por favor? Leva. Então, vamos lá, Marias. Olha só, gente. Muita sujeira. Caramba. Ai, meu Deus. Rolou um negócio aqui no meu pé. Gente, olha só. A sujeira que tá aqui. Olha só. Vou mostrar aqui atrás. Muita sujeira. Olha o meu aqui dando uma voltinha lá. Olha a garagem. Tá muito feita. Dá uma voltinha. Uma voltinha na bicicleta. Aquilo ali, gente, tinha nascido uma caixinha tipo de marimbombo na bicicleta velha. Aí o papai quebrou, caiu tudo aqui. Inquilina o meu celular. Nós demos as três bicicletas nessas duas e pagamos a diferença. Olha, deixa eu falar um negócio pra vocês. Mami, pode? Ó, elas já escolheram, então agora tem que fazer alguma coisa pra identificar a cara. Fazer uma marquinha. Porque se eu falo lá do tipo. Eu, ó, a da Duda eu vou enchar o pé dentro da frente, a Clara tá de trás. Isso daí vai ficar tudo certo. Mami, agora pode enxocar o... Ai, foi devido a vida aqui, né? Pode. Pode ir, papai. Ah, Duda, vai ser normal. Ô, amor, olha o que a Clara fez. Não, você sabe o que é? Ela fez uma marcha aquela hora que a gente... Não, amor, ela tá voltando... Não, mas aquela hora que a gente saiu... Não, amor, ela volta o pedal pra trás. Então, mas ela pode, mas é que agora você pode voltar pra trás. Como assim? É porque, assim, a hora que ela saiu, lembra que ela tinha batido o dedo aqui? Ô, Clara, olha só. Não pode deixar ela cair, bater isso aqui no chão, olha. É, esse chama o esticador. Não pode. O que que é isso? Não, não. Não tem nada. Primeiro você aprende, senão você... Clara, você escutou que a bicicleta não pode bater no chão, cair, jogar? Não vai. Então, abaixa certo, aqui, ó. Tá no preço aqui, ó. Gente, vocês são muito enrolados. Essa família, eu vou falar uma coisa. Vai. Vai, Clara. Não, não precisa. Agora você vai ter que andar. Tá, eu vou levando ela, gente, porque é muito alto, eu vou ter que pisar aqui. Pode ir, Duda. E se eu cair? Vai. Vai. Gente, vocês têm que usar o freio de trás, tá bom? Não da frente. Vai. Qual que é o de trás ali, amor? Qual que é o da frente? Esse aqui é o de trás. Não, é... Ai, papai, que susto. Usa só esse freio aqui, então, Duda. Mãe, eu vou andar só na rua, porque eu tô comendo. Vai. Gente, ó, vou sair aqui, ó. Oi? A bicicleta delas eram bem pequenininhas. Agora é maior. Eita, olha o jeito que tudo tá indo. Mas não é tão grande pra elas, né? Olha lá, Clara, não consegue. Vai, Clara, senta. Senta. Tem que baixar o banco. Papai, me ajuda a rua, tá muito alto. Vem cá, Duda. Papai, não faz. Papai, tá muito alto. Papai, não faz. Papai, tá muito alto. Vai baixar o banco dela aqui, mano. Calma aí, amor. Deixa eu ver como que faz. Gente, não faz. Nossa, tá tudo seco aqui, olha. Puxa isso aqui, ó. Baixa no último, tá? Nossa, parece que tá duro. Pera aí, vamos ver. Vamos ver. Acho que não vai puxar, não. Acho que tem que puxar. Tem que puxar, sim. Tem que puxar, tá. Tem que fazer força. Mas eu tô com medo de quebrar. Quer que saia da bicicleta, papai? Não, segura ela aí. Segura, segura forte. Tô puxando, mas vou precisar cair, porque... Quer dizer, vou precisar cair, não. Que difícil. Você ia falar pra elas, amor, não fazer isso sozinha? Ah, é? Não precisa, né? Não precisa falar, que elas não vão conseguir. Tá bom, amor. Baixa no último, tá? No último? No último, porque eu quero mais baixo. Amor, essa luzinha fica aqui mesmo? Fica. É, aquela um pouquinho, tá mais. Aí. Peraí, peraí. Papai, você baixou? Peraí, eu baixei um pouquinho. Vou baixar mais. Tá. Gente! Aperta a luzinha ali pra mostrar. Peraí, amor, deixa eu abrir mais aqui. Deixa eu apertar aqui. É aqui, né? Aqui, ó, gente. Chega a mão. E dá pra ser piscando também. Ah, mas acho que será que é o mínimo é isso que vai? Porque aí sinaliza, né, que você tá... Mas já tá bom, amor, senão vai ficar muito baixo. É, eu acho que... Vê se tá bom, Duda. Se tiver bom, peraí. Peraí. Pode ir? Peraí. Ai, gente, do céu. Meu Deus do céu. Família enrolada. Vamos, Clara, o seu. O meu, gente, não tá, peraí. Eu vou por ali, tá? Olha esse barulho aqui que eu tô mexendo nas costas. Mami, olha, o meu não vai, ó. O papai ainda tá aqui. Cuidado, Clara, você caiu. Vem, volta, volta. Vai, Duda, vamos ver. Ó, gente, bora lá, hein. Vai, Duda. Clara. Eita. Melhorou? Muito. Ah, é, já saiu andando. Vamos lá, já. Vamos lá. Vem agora você aqui. Oi, moço, tudo bem? A Duda já subiu lá, não. Gente, ela é bem alta, mas com o tempo eu vou acostumar. Rápio, o que que é isso? É porque a delas era um mini. O que é? Sai daí, menina. Tira o bumbum daí. Aí. Vamos lá. Você viu a garrafinha que a mamãe comprou? Caramba. Ai, muito bonita. Isso aqui é difícil, hein, de... Nunca mexe, tá? Não, eu acho que tá do tamanho, não, tá, Duda? Não sei, é que eu... Caramba, amor, isso é muito duro, hein? Isso aqui é ruim de tirar. Olha, tem a luzinha aqui, calma aí. Mãe, tem um aqui. Ó, farolzinho. O pó de piscar é bom pra vocês sinalizarem que vocês estão... Rápio, a pacha é no máximo, que eu sou menor. Ela é gostosa de andar, Duda? Quê? É gostosa? Muito. Rápio, a pacha é pacante, porque eu sou pequenininha. Tá. Vamos lá. Fiz a curva já, gente. Peraí. Caramba. Eu acho que é isso aqui. Não, o da Duda parece que baixou mais. Deixa eu ver. Já tá frouxo, cuida, amor, pra não soltar o parafusinho. Roda mais um pouquinho. Não, mas agora já... Não, tá, tá, não vai. Vou dar o banco, tô falando. Eu acho que não baixa mais, não. Acho que tá bom. Tá bom? Então aperta. O cachorrinho, o papo, eu tô com medo. Não, não tô com medo. O da Duda baixou mais? O da Duda acho que baixou mais. Baixou mais. Eu tô com medo. Caramba. Negócio é duro, hein? Olha. Senta em cima, amor. Sai andando com ele. Vai ser. Mas eu acho que nem assim. Olha, nem assim sai, olha. Senão vai ter que levar na bicicletaria. Tá soltinho isso aí. Vai. Vamos ver aqui. Vai quebrar a bicicleta no primeiro dia? Não, peraí. Vamos ver. Ah, meu irmão. Oi. Oi. Ó. Conseguiu? Bom, vai ficar desse tamanho aqui, né? A não ser que a Duda pegue essa e a Clara pegue a outra. Ah, não. Eu acho que essa aqui já tá até um pouco alta demais pra mim. Depois a gente vê isso, tá, Clara? Amor, vamos passar uma manchinha de esmalte assim, olha. Olha só, gente. Como que aperta, entendeu? Pra marcar de quem é na quadra. Olha aqui, mãe. Ó, a luzinha branca e aí você pode colocar atrás a vermelhinha, né, gente? Vai, cara. Mas eu acho que ficou do tamanho dela, amor. Amor, tá aberto ali, ó. Você tem que fechar essa coisa ali. Isso aqui tá fechado. É só fazer assim, ó. Ó. Ó, ó, ó. E não consegue. Meu pai fechou a sua, Duda? Mas isso aqui, ó. É melhor deixar como tá, porque ela não bate a perna aqui. Não, amor. Não é assim, não. Como é que é, então? É viradinho pro ladinho da... Papai, o que é isso? Cadê o da Duda? Tá errado o da Duda também. Papai, o que é isso? Que nada que é virado. Calma aí, que eu vou ajudar. Tem gente aqui roendo unha e assistindo o Carrossel. Clara, não vai fazer mais nada da vida? Ai, gente, é que, tipo assim, eu tenho certeza que todo mundo já assistiu o Carrossel, tipo, nas novelas. Eu amo a mami, né? Não deixe assistir TV, porque eu só pareço muita besteira, né? Mas isso aí, tipo, eu nunca assisti minha primeira vez e eu tô oficiada. Mas, gente, assim... É na Netflix, né? Mas eu tenho um F problema. Qual problema? Eu fico ansiosa, porque começa uma história e termina lá no final da série. Aí eu fico pulando a série. Quantos capítulos, Clara? Eu não sei. Tipo, eu só vi que tem 11,90 e até mais. Meu Deus, Clara, eu quero que você termine logo. E eu nunca mais vou deixar você assistir uma novela na tua vida. Eu já tô no capítulo... Episódio 69. A mamãe assistiu o Carrossel, mas era muito diferente. Outros atores. A mamãe assistiu também as Chiquititas, também com outros atores. Nunca assisti a Chiquitita. Pois é, que vocês... A gente nunca deixou assistir TV, né? Mas não foi errado, não, gente. Foi muito bom, porque TV é difícil. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Clara! Meu Deus, gente. Eu quase morri de surto, sua mamãe. Clara, vem aqui agora eu... Oi? Tô indo. O que eu fiz, né, Clara? O que eu fiz, né? Você que fez? Não, você deve ter pensado o que eu fiz, né? Ah, aham. Olha, o Simba vai pegar seu macarrão aí, ó. E aí, Clara? Ai, que bonito, eu amei. Ai, meu Deus, que bonito. Pera. O estilo, Clara, de Cielo. Eu gostei, muito. Muito obrigada, mamãe. Obrigada, mami. Amei. Obrigada, papo. Então, eu bicho. Eu gostei.